e fala pessoal do carona game tudo bem com vocês pessoal é claro eu espero que sim pessoas estamos começando aqui mais um vídeo da saga 200 de samurai e dessa vez vai na garganta gente beleza mas você já funciona um pouco diferente das outras vezes pessoal na questão de pegar a quest tá a coisa principal fica aqui na montanha perdida tá bom também aqui ó bem aqui montanhas perdidas nesse lpc chamado jim tá ele fica bem aqui do lado dessa montanha tá pessoal só pegar aqui ó a quest dele beleza e a gente vai na garganta durante na onde ficaria durante ela fica aqui ó no deserto do vento abrazador beleza aqui em cima é a famosa gu é a água a gente vai lá na rua agora é fio momento leite beleza pessoal chegamos aqui na garganta gente beleza já vamos salvar nossa alma aqui fora antes de mais nada a gente começar a baguncinha lá dentro porra vamos aqui também pegar a nossa quest do quadro é esse aqui galera do hunt vamos aceitar aqui e g mas se não me engano essa dg aqui eu passei muita fome com o prime isso não foi nessa que foi na no tempo do rei sagrado mano a gente vai descobrir isso em breve muito difícil a dg velho mas bora lá rapaziada vamos fazer o teste drive aqui primeiro né deixa eu colocar roupa do spray aqui mano como assim não entendi o spray está sem roupa aqui velho aí não vai não pode mano vai sair pelado mãe doideira pai é verdade agora sim rapaziada agora já se tem que brilhe então eu achava de 50 lendária mais sete tá pessoal coloquei aqui uma pedra de 4% de ataque no coste no valor de 4k aí no mercado beleza eu vou tirar os mestres aqui mano tava por um mestre eu não vou falar nada se tá fácil difícil isso aqui porque meu amigo daqui a pouco começa a passar fome e já pegaram já pegar a visão né mano então vamos falar nada se tá fácil difícil a dg velho só vamos fazer eu peguei a gorda hoje de novo também mano só tô pegando o gordinho com esse personagem aqui tá bom demais caraca mano 29k velho eu coloquei umas pedras aqui rapaziada de 5% tá cheia 200g cada também tem o set dos 50 aqui que eu fiz tá ele dá 50% de dano crítico mágico essa evasão aqui é meme rapaziada esse set não dá evasão tá eu não sei o que 7 dá mas evasão é uma coisa que ele não dá isso eu posso garantir para vocês é a tradução veio muito muito errada ou 7 que tá bugado eu não sei mas mano não não dá 20% de evasão que tipo eu já tinha 20 de evasão sem um set tá ligado então não dou nada a minha evasão velho é para pegar uns 40 tá ligado tá bom e não essas partes aqui rapaziada nem precisa entrar por aqui mano só vai reto tá ligado é mano eu passei um pouco de fome nessa dg aqui também no prêmio eu lembro que eu me vi aqui umas duas vezes como a gente tá com dano crítico muito elevado rapaziada a nossa cura é gigante velho simplesmente a gente se cura muito alto batendo 29k velho quase que o meu samurai do 80 batman o samurai do 80 bat 40 e poucos cá velho cara eu sou merda mesmo aquela bosta ele tem 20k de ataque mágico velho tá muito bangado velho namorou aquele aquele tá bangado velho meu amigo e ele tá na fome e eu vou dar uma bombadinha aqui e foi foi o outro quase o pano em rapaziada eu peguei eu peguei argila mano beleza eu vou dar uma rodadinha aqui na argila hoje tem pedra de poder né mano mas eu não tenho muito tempo eu vou ter que sair daqui a pouco então não vou conseguir rodar uma quimia hoje a alquimia normal tá rapaziada só que me aqui mano sexta-feira você pode rodar nela sem sempre ó velho comprar um pé que aí pelo menos velho e roda vocês vão ver que você vai ter um resultado maravilhoso aí no final o alquimia que vale muito a pena se rodar velho esse final de semana vou tentar colocar esse set todo nos 50 porque é um set que eu vou usar até o 75 tá rapaziada só vou trocar de set no 75 agora provavelmente tá eu tô ensinando aqui pra vocês uma forma mais econômica de se ocupar um samurai sem depender do set o que mista mano oi bate 30 casinha na boquinha um delícia rapaz 9 cada ataque que maravilha né rapaziada assim dá pra mobar aqui é rapaziada de boa sabe já que tá de boa mesmo mano morri muito nessa deixa de pra mim pra falar a verdade agora que eu tô lembrando tá vendo até tá vindo até as cenas aqui rapaziada mano se você não viu eu fazendo essa dg comprar um recomendo você chega eu tenho certeza de mais velho nossa eu passei a fome aqui rapaziada mas mas foi a fome a fome mais brabíssima mesmo é foi a fome que eu passei aqui velho vamos só vim reto aqui mano mata esse esse boss aqui velho ou na parte ou matar o bonaparte aqui vai caramba ele tem stun velho tô lascado nossa mistura na hora certinha eu morro caraca mas o dano quando nele toma a vida dele mano só os tapa descendo aos tapas como são violento rapaziada aos tapão que eu dou nesse boss maluco isso que eu nem virei gorda mano se eu virasse gordo esse boss teria sido deletado meu mano vamos falar com o bol secreto vamos pegar nossa recompensa vamos ver se fora pega qualquer um rapaziada porque mano é uma bosta essas armas aqui tá então tanto faz tanto fez ó pega uma arma verde aqui uma bosta a gente tem que vir aqui embaixo que agora com o príncipe caputo aqui mano pegar uma quest tá de preferência rapaziada não mate os mob daqui tá mano tenta passar o mais certo possível que você precisa matar uns feiticeiros eles são meio limitados a essa cara que tá aqui tá aqui começam os golem e aí dá uma complicada e se eu não me engano esses dois feiticeiros aqui mano eles são meio limitados no momento dessa dg aqui tá então tenta não não matar tanto assim aqui para trás é esses feiticeiros aí senão talvez falte para fazer só a quest tá agora eu entendi eu espero não morrer ali né mano tentando fazer isso que eu tô fazendo mano só aceitar com este mata rápido eu acho e tem um baú aqui rapaziada esse aqui é o baú da chave tá alô e pior rapaziada isso aqui já é do próximo a dg tá mano vou deixar fechado aqui ó para pegar nas obtidas depois com vocês já matamos os arquimagos beleza mano já fizemos a parte dos arquimagos agora a gente pode ir direto para os sados né a gente vai matar os golems aqui da frente que nem falei para vocês e matar os sados que fica lá em cima depois a gente vai matar os cyrus e o nadafas nadafas né eu acho assim que se pronuncia nadafas é quase nada e gasneva é mais de boa e não precisa quebrar esses cristais tá rapaziada isso aí é uma conquista só depois se você quiser fazer essa conquista você pode fazer mas no momento não tô muito a fim de fazer isso então vamos adiante isso não me engano precisa ter um status certo para você conseguir descer esse cristal tá não é só bater e é isso mano se você bater você vai dar zero de dano então mano deixa pra ver esses cristais no momento velho preguiça a gente pôr dois leves aqui já velho esse final de semana vai ser 3 3 x 3 xp tá rapaziada o próximo vai ser 3.5 mas esse fim de semana vai ser 3 xp novamente o que eu gostei bastante né eita poxa morre não fio morre não morre não morre não morre não confio em você pei nossa mano esse aqui esse aqui dá um golpe rapaziada ó que cura 27% do dano mano então já não basta cura aqui de 10% né 6% desculpe você ainda junta com mais 27% então mano sua vida volta absurdos velho que vinte e vinte e sete por cento de 30k velho é vida para um cacete velho é praticamente 10k de vida que volta velho caralho dá uma mobadinha aqui esse mob aqui eu acho que não dá pra mobar mano não sei deixa eu ver não dá mas só só bater com essa skill aqui ó essa skill que trinca rapaziada ela não precisa de um alvo tá isso aqui é uma skill que você pode soltar a qualquer hora vou mostrar pra vocês viram não precisa de um alvo pra você soltar ela dá pra você pegar alvo invisível com ela tá por isso que eu tô falando isso caso você foi uma arena assim você pode soltar esse skill aqui onde você acha que tem personagem visível que vai dar bom tá rapaziada a outra que não precisa de alvo você pega depois que troca de classe né depois que você vira samurai bem louco e o outro baú da chave aqui tá e vamos levar até ali mano a gente mata que faz a boa a gente faz a boa que vai e olha desses bichos mano que bobe feio caraca é um tapa só velho samurai tem muito triplo tá rapaziada por isso que mata muito rápido velho tipo eu bato 30k mas às vezes o dano vai 90k vocês terem uma noção né porque tem um triplo mano e para ajuda para um caramba velho ó a vida do do dos dezembro ó o tapa mano um tapa vai uma boa vida do boss ó grau se eu virasse a gordinha que esse bote já teria morrido há muito tempo é deu o óbvio né mano eu peguei aqui a alma do maldito na alma dele tá aqui me dê sua alma seu merda é você satanás o cara comentar o tarot veio parece mais um metal tarot isso aqui a gente vai voltar lá com o príncipe tá mas antes de mais nada rapaziada bora pegar uma chave aqui mano pega uma chave é isso espécie boa pois que eu gosto de você espécie ao príncipe caspar tá aqui mano que é que ele é ele é muito localização tinha esquecido desse detalhe velho aqui rapaziada se eu não me engano eu não sei se é nessa corte que eu não vi o que dá mas da espécie aqui tá rapaziada espécie que às vezes vale um dinheiro bacana velho pega qualquer um aqui que só não deu os dois da mp mas aqui dá hp mano se fosse dando crítico mágico eu substituiria pelo que eu tô usando velho tanto faz mano aqui apagador vamos falar com o príncipe caputo novamente lá embaixo eu não lembro se tem mais alguma quest para fazer de matar um desses dois bosses eu acho que não tem mais nenhuma quest tá mas vamos vamos lá falar com o príncipe primeiro né rapaziada para ter uma certeza disso para gente não entrar matar o boss depois tem que resetar para fazer novamente né vamos ter essa certeza primeiro rapaziada é verdade e rapaziada se vocês não estiverem conseguindo fazer as dg e tenta chamar um amigo tá ligado mano é às vezes tem mais gente que ia fazer uma dg não também não consegue às vezes falta dano às vezes falta defesa então tenta juntar tipo mais um amigo aí e foca no mesmo boss que eu tenho certeza que eles vão matar rápido velho e os mobs aqui não tem tanto hp velho e de boa a gente nem tá em batalha ainda vamos pegar aqui velho o sprite de qualquer um vamos pegar esse de machado acho que machado é mais caro rapaziada que vai ser mais corte não tem mais corte então podemos matar o que a gente quiser agora vamos começar lá por cima né rapaziada vamos lá em cima primeiro e depois nós voltamos aqui no cyrus né e gg é aqui em cima o baú é aqui em cima rapaziada o baú duvidoso você tem que pegar as duas chaves até é uma chave fica aqui com o caputo e outra chave fica aqui em cima velho aqui no meio tá que no caso essa chave dourada fica lá em cima e essa chave aqui de baixo essa chave de prata fica lá embaixo né vamos matar esse nada faz aqui agora e aqui nossa 9k de hp quase rapaziada que absurdo pô não virei gordinha uma vez para matar o boss né velho eu só virei no finalzinho e às vezes eu nem virei também cara o roubo de vida dessa classe é simplesmente absurdo rapaziada não tem como a classe tem um roubo de vida muito forte toma vocês podem ver que eu nem tô com a espada lendária mano tô com a espada do 40 aqui mano só coloquei umas pedrinhas de crítico de 5% que é muito baratinha velho e é GG bora falar com bora falar não bora matar o cyrus que a gente assassina e rapaziada me diga o que vocês acharam do novo visual aqui o novo quadrante como veio acabamos emprestando aí acabei ficando com fundo preto aqui hoje eu coloquei a moldura aqui que meu irmão fez pra mim né rapaziada pra quem não segue o canal do irmão tá aqui na descrição o sorvete play beleza o nome do canal dele por lá tem uns conteúdos bem bacana de outros jogos também rapaziada segue lá que o negócio é muito bom também velho só vídeo de qualidade beleza pessoal chegamos aqui no próximo balzinho já vamos entrar aqui no aposento secreto e matar então o cyrus beleza vamos ver aqui espero que ele não tenha sido porque se ele tiver se eu tomei o lascado né provavelmente eu vou morrer se ele tiver selo o virei gordinha nossa se bosta muito as a velho tem infortunio era só que me faltava velho o bem quando virei gordo o cara não me deu infortunio velho é mesmo né velho quando eu fui explodir o boss mano o cara me deu infortunio acabou minha vida aí virei gordo não deu pra brincar muito com esse aqui velho maluca bravo que a gente já sai na porta tem algum mob aqui mano não tem eu vou matar o mob aqui o pai rapaziada por 54 vou resetar aqui acho que dois mob eu upo velho vamos pegar aqui rapaziada completar aqui a corte do quadro vamos ver se a gente vai ter sorte em conseguir uma katana azul velho pra combar com a nossa né velho ah velho eu vi uma katana verde que meme velho que meme mano se tivesse uma katana azul era muito bom mas então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo hein caso tenha gostado deixa o like aí pra contribuir muito com o canal beleza comenta aí que vocês acharam no vídeo que podia melhorar no vídeo também né rapaziada se faltou alguma coisa aí que vocês acharam que precisava ali né dá uma dica talvez ou o seu no bem alguma parte ou se sei lá mano o que vier na sua cabeça e pode comentar tá bom compartilha com os amigos aí pra dar aquela força aquela moral pra mim né e também aqui pro canal e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito beleza eu posto vídeo de grand fantasy aqui toda segunda, terça, quinta e sexta beleza faço os lives nos sábados e quartas-feiras de grand fantasy e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí aquele abração, um beijão e fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri